Eu faço o empresário ter firmeza no nosso dinheiro, eu fortaleço a moeda nacional, eu invisto na indústria, tem produção, aumenta a produção, tem emprego, se tem emprego e produção, o empresário investe no país, a economia aquece, com o Xandão a história é outra, não é essa putaria aí de neoliberalismo não campeão, é outra história, tá ligado? A gente faz uma moeda lastreada só no nióbio, só com essa porra de nióbio a gente fica independente dessa porra, aí eu quero ver os Estados Unidos vim falar merda, a gente vai ter bomba, quem vai falar merda pro super Xandão? Ah, mas vocês não podem vender por tu, por que não? Ah, a gente vai jogar bomba lá, joga então que você vai ver, o que a gente vai jogar lá, quero ver, tá ligado? É assim, é assim que funciona, acabou, tem erro, ah Xandão, mas por que ninguém faz isso então, porque são tudo um bando de zerru...